O CTA como uma força de pronto emprego, ela também está envolvida no pleito eleitoral daqui da região central do Maranhão. Nós demos apoio ao 18º Batalhão, às delegacias locais, à 13ª Delegacia Regional. Aí, mais ou menos com três equipes aqui na região central, foi intensificado. Praticamente, nós dobramos o nosso efetivo para poder dar um pouco mais também de tranquilidade ao pleito eleitoral. Nós fizemos várias abordagens ali na região de Tumtum, foram vários povoados que nós tivemos junto com a Polícia Civil. Terça-feira da semana passada, tivemos uma operação lá, foi terça ou foi segunda-feira? Não me recordo agora. Terça ou segunda-feira tivemos uma grande operação lá, onde fomos cumprir vários mandados de buscas, apreensões e prisões. Quando foi sexta-feira, nós começamos também a trabalhar junto com a Polícia Militar em uma grande operação, de forma que trouxesse um certo sossego e tranquilidade para aquela comunidade local. Nós fizemos aí praticamente 100 abordagens a pessoas, incluindo as revistas pessoais. Foram 50 abordagens a veículos. Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Tumtum por um suposto crime eleitoral, a compra de votos. Ela foi autuada em flagrante. Os povoados que nós fizemos as operações em conjunto, foi praticamente os povoados de Poços, Agrovila, Mucura 1 e 2, Mucura de Cima, Belém, Santa Filomena, Cajazeiras, São Miguel, Mato Verde, Marajá, São Bento, Brejo do João, São Lourenço e Joaquim. Além da região de Bacabal, nós decolamos com a nossa aeronave para poder fazer a supervisão junto com o Coronel Marcos daquela área e dimensionar as fações de tropas no terreno, para assim a gente fazer a nossa estratégia de operação nas eleições. E a operação transcorreu, graças a Deus, na maior normalidade. Teve um evento lá em São Domingos, nós fomos acionados por conta de duas pessoas que efetuaram disparos em via pública e imediatamente o helicóptero também decolou para São Domingos, no povoado chamado Baixão, onde fizemos as buscas com a polícia local, mas não conseguimos localizar esses elementos. Então, a integração das forças da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Centro Tático Aéreo, que é um braço do sistema de segurança pública, não é uma polícia à parte, é uma polícia que sempre está agindo em apoio ao sistema de segurança. Face a isso, nós tivemos uma eleição, podemos dizer assim, tranquila. As forças federais também estiveram presentes aqui, tanto a Polícia Federal quanto o Exército Brasileiro. Enfim, todos vocês são provas de que o nosso pleito eleitoral aqui transcorreu dentro da normalidade, apesar de, em alguns momentos, os ânimos estarem exaltados. Mas a polícia se fez presente e fez com que tudo acontecesse dentro da normalidade.